Eu gostaria de entender o que pensa o bolsonarismo, entendeu? Porque aquela visita que foi patética, que o capitão Cloroquina fez na Rússia, eu via diariamente os bolsonaristas postando que o Bolsonaro tinha ido na Rússia, sei lá, paz mundial. Desde quando o Bolsonaro é uma pessoa de paz? O Bolsonaro é uma pessoa completamente do ódio. Uma pessoa que disse que a ditadura tinha que ter matado mais pessoas, que a Dilma tinha que morrer de câncer, entendeu? Que chamou a mulher de vagabunda, que também ele falou que a mulher não merecia ser estuprada porque era feia, entendeu? Desde quando uma pessoa dessa pode considerar que uma pessoa dessa é de paz? O Bolsonaro nunca foi de paz e nunca será. Ele sempre foi do ódio, entendeu? Ele sempre fez discurso de ódio, o Bolsonaro, entendeu? É patético as pessoas evangélicas que ainda defendem o homem que sempre pregou, sempre, sempre pregou o ódio. Ele não fala de amor, ele só fala de ódio, entendeu? Gente, o Brasil, desde que esse homem foi eleito, o Brasil vive em guerra, entendeu? O nosso Brasil é como se fossem dois países em um, entendeu? Essa divisão de esquerda, de direita, de briga. Ele gosta de causar atrito, ele gosta de botar as pessoas contra as outras, entendeu? Isso é ridículo, esse homem. Fora Bolsonaro pra sempre, essa família tem que ser banida da política brasileira.